Lá vem o gordoula mais gente boa do Brasil, dá para ouvir os passos. Buu-on, 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 e a cadeira já começa a suar frio. TMJ Galgal. Tamo junto, que cadeira suando frio, estamos de volta, né? Lá vem o gordoula mais gente boa do Brasil, dá para ouvir os passos. Buu-on, 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 e a cadeira já começa a suar frio. TMJ Galgal. Tamo junto, que cadeira suando frio. Caramba, cara. É. Duro, né? Duro.